Conexão Namastê, interatividade e conectividade. Namastê! Muito bem pessoal, estamos aqui na nossa primeira Namastê Connection. Nossa conexão Namastê não é o Manhattan Connection, mas tudo bem. Quando eu estudava economia e etc, eu assistia muito esse programa do GNT, Manhattan Connection. E a ideia é que esse live aqui vai ajudar tanto a divulgar a galera no Facebook. Ah é, deu lindo, já chegou. Oi, deu lindo, Namastê! Quanto fazer os comentários lá do YouTube. Então se você tem algum comentário do YouTube que ainda não foi respondido, essa é a hora de você, nos meus vídeos lá no canal Tiago Namastê, essa é a hora de você, digamos, aproveitar. Porque essa primeira parte a gente vai focar principalmente em responder os comentários que vão aparecendo ali, tá? Se você tiver algum comentário que você queira fazer de algum vídeo meu, etc, você não precisa ficar desesperado. Você vai lá e pergunta. E perguntas gerais sobre o Ayurveda também são super bem-vindas. Mas perguntas do tipo, ah, minha tia tá assim assado. A resposta vai ser, marco uma sessão com o Namastê. Bom, então, vamos lá. Primeiro comentário, digamos assim, além do, Valeu, Namastê, adoro seus vídeos, muito obrigado, Namastê, adoro seu canal. Vamos para o Marisa Célia, dois dias atrás, editado. É um vídeo sobre o óleo de coco. A qualidade do óleo de coco é fundamental, como sempre os que vêm em vidro, origem biológica, orgânica e extra virgem. Na minha biologia, até então, só encontrei uma única empresa que faz com toda a qualidade do processamento tecnológico quando eu consigo observar os benefícios do meu corpo. Então, é muito importante respeitar a individualidade em cada cena. É, Marisa C. L. Realmente, essa questão, assim, da qualidade é muito importante em relação ao óleo de coco. Não só, todo óleo prensado no Ayurveda deve ser prensado a frio, porque isso evita que ele seja... Aí, ó, eu tô pegando aqui o link pra vocês verem que vídeo é esse. Óleo de coco emagrece é o título do Pimenta do Reino, é bom? Era lá da época do Namastê Responde. Então, tá aí pro pessoal que tá assistindo no Facebook o link desse vídeo que eu tô comentando, ok? Então, o comentário... Basicamente, todo óleo no Ayurveda que a gente vai passar na pele deve ser prensado a frio, no óleo de coco tem muitos que são prensados no calor. Isso muda as propriedades terapêuticas do óleo e óleo essencial. Deve ser óleo essencial e não deve ser essência. É uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que vale a pena porque é mais barato, mas é uma coisa completamente diferente. Valeu pelos coraçõezinhos aí, galera. A Deolinda escreveu que na feira vende óleo de coco que faz fumaça, mas tem um aroma muito bom. O que você quer dizer com faz fumaça? Ô, Deolinda, eu vou botar aqui o curtir como o curtir daquele tipo... Ah, tô rindo demais, mas, bom, me perdi aqui. Teve um outro comentário também. Por que que prensado a frio é melhor? Bom, não é que você não possa comer ou prensado a quente pra usar pra fritura, etc e tal. O que faz diferença é que, na perspectiva do Ayurveda, o metabolismo da pele é um pouco mais suave do que o metabolismo da barriga, né? O nosso agne na nossa pele, ele, digamos assim, tem mais... ele é um pouco mais sensível. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer o óleo medicado pra pele é diferente do que a gente faz pra uso interno, etc e tal. Então, no Brasil, tem muito aquela história do óleo de coco de palmiste também, que eu ainda não pesquisei o suficiente, ainda não fiz o meu dever de casa nesse sentido, mas parece que tem alguma coisa a ver com o óleo de dendê. Ô, Deolinda, você sabe o que é o óleo de coco de palmiste? De uma forma mais específica, você aí com seu conhecimento de biologia? Bom, então, as pessoas devem procurar sempre respeitar como o corpo dele sente cada óleo, né? O óleo de coco é mais pra quem sente mais calor, etc e tal. No inverno não é uma coisa que vai fazer muito bem pras pessoas no geral. Vai ser mais óleo de amêndoa doce, óleo de arginim, etc. Mas se você mesmo no inverno, morando lá, sei lá, em Florianópolis, tá com calor, não é porque você não deve usar óleo de coco no inverno, que você não deve usar óleo de coco quando está sentindo frio, ok? Bom, bem-vindo aí, pessoal que entrou agora, bem-vindo, Vissa. Mas também dos likes aí, vamos adiante pro próximo comentário. A Renata Moura comentou lá no canal sobre a forma como explica sobre o excesso de vata. É um vídeo sobre TDAH, ansiedade, etc. Mas é um comentário pequeno. Vamos pra outro da Tati Salles, quatro dias atrás. Ah, é um vídeo mais da galera do de outros. Então, se você boiar, não se preocupe. Tem uma conjunção do meu átoma caraca, Vênus, com meu dar a caraca, Sol. Essa é uma coisa bem específica aqui. Eu vou publicar, atenção a isso, hein? Eu gravei ontem, ou anteontem, um vídeo sobre as pessoas que nascem no final de uma nakshatra e como isso impacta a vida delas. Como é que é o caos. No caso, principalmente da do Vênus. Foi ontem, ou anteontem, que eu gravei esse vídeo. Mas, em breve, eu vou conseguir publicar. Essa semana aí deve sair já, agora do dia 16 em diante. Bom, o óleo de dendê, como funciona ayurvedicamente, eu ainda não vi nenhuma descrição confiável. Boa noite, Lé. Mas eu suponho que ele tem um vírus mais quente do que o óleo do óleo de coco normal. Tem que pesquisar, Deolinda. É uma boa questão aí. Posta lá naquele óleo de coco emagrece que eu mandei aí o link. A pergunta, essa pergunta, pra gente dar tempo de eu pesquisar aí na próxima sessão. Mês que vem, responder. Mais comentários. Vamos no teu vídeo. Casca de laranja, aqui. A gente tá com a nossa salabranda, a salamandra lá na sal. Nosso amigo Fábio. Ele escreveu, casca de laranja seca, muito bom para acender o fogo. Ainda não testei, mas minha experiência de acampamento diz que funciona. Tem um vídeo lá do Aguenta Coração, do amendoim, etc. O Francisco Fiorani, que comenta muitos vídeos, falou, faltou falar do torresmo no bar da esquina. É, realmente, não deu pra chegar lá. Mas, basicamente, o torresmo, ele é uma coisa que sobrecarrega bastante o fígado. E é uma coisa que, junto de cerveja, até a medicina contemporânea hoje sabe que coisas muito gordurosas de carne com álcool é uma ótima forma de você destruir o teu corpo. Então, se você vai comer o teu torresminho, é melhor você não abusar na cerveja. É melhor você comer o teu torresmo e um chá na boteca não vai dar pra pedir, né? Come o torresmo, mas evita da cerveja. Quando for tomar cerveja, evita comer muita carne. Assim, carne frita, né? Assim, carne com muita gordura, com álcool é uma das coisas mais difíceis que um fígado pode enfrentar na vida. Então, se você vai comer, tomar cerveja, bem-vindo, Zezão, você toma cerveja com batata frita, pelo menos. Não toma com torresmo, não. Pelo amor de Deus, pelo amor do seu fígado. Ô, Joviano, Joviniano, no caso do inverno, o que você perguntou aí? Não deu pra entender o que você perguntou. Boa noite, pessoal, que tá chegando aí. Vamos lá, uma próxima... Um próximo comentário. É sobre o grande segredo do Ayoveda, que é sobre o jantar. Esse vídeo ficou espetacular. Do Deus Ravage. Deixa eu copiar ele aqui pra vocês, o link. Só um segundinho. Peraí, que não dá pra botar o som. Tô copiando aqui o link desse do jantar. Não sei se vocês assistiram, mas vai aí pra depois vocês comentarem também, se puderem. E compartilhar, fiquem à vontade. Bom, então, o grande segredo do Ayoveda pra lidar com o O, esse O aí, é o jantar. Então, a nossa cultura tá muito relacionada à questão da importância a comer mais no jantar, porque é mais barato, porque você tá em casa, porque você não tem que pagar o almoço na rua, etc. Mas do ponto de vista do Ayoveda, você trocar o almoço por um jantar é um suicídio metabólico. Então, o que a pessoa comentou foi, o problema é que quando você começa a seguir o Ayoveda, você percebe a burrice institucionalizada na sociedade. O quanto que a nossa sociedade é doente, o quanto que a gente fica na frente do computador, tem um monte de sistema médico que dá um monte de comprimido pra gente. O Ayoveda é um caminho sem volta. De fato, ela escreveu a menina a passo, e a guerra fica declarada. Bom, uma parte importante do Ayoveda é fazer com que a gente consiga fazer uma transição de um mundo onde todo mundo acha normal, tá doente, pra uma vida onde, pelo menos, a gente tem o direito de cuidar da nossa saúde sem que as pessoas achem que a gente precisa ser internada. Bom, então, de fato, o processo de transformação no Ayoveda é um processo que deve ser feito com devido cuidado, tanto pra gente não ser demitido no trabalho, quanto pra, eventualmente, nossa família não botar a gente no hospício. Mas, indo devagar e com jeitinho, as pessoas percebem que você tá ficando muito mais saudável, no trabalho percebem que você tá muito mais produtivo, e isso, no final das contas, o pessoal é o grande, digamos assim, fator decisivo. Obrigado por escrever aqui, ô Joveniano. O metabolismo da pele tem mais sensibilidade, não deve usar óleo de coco quando está sentindo frio. Para a sensibilidade da pele, é mais favorável o jeitinho imprensado a frio para uma absorção, nutrição para equilibrar o fato? É, no geral. Pra pessoas, atenção pra frase, hein? Com desequilíbrio de vata, o óleo de jeitinho tem de ser o melhor de todos. Pra pessoa com desequilíbrio de pita, o óleo de coco teria, assim, grosso modo, ser o melhor, mas às vezes o de algodão também pode ser bem bom. No caso de vata, o de amêndoa doce também pode ser bem bom. No caso de pita, o de girassol pode ser bem bom também. E no caso de cafo, teoricamente, o clássico é o de mostarda, mas o de mostarda ainda no Brasil é difícil de achar, é muito caro. Então, muitas vezes é mais o de semente de uva, o de girassol ou o de semente de niassa, dependendo do como está o metabolismo da pessoa. Mas é um caso de quase a quase a gente vê a descrição, isso, no acompanhamento terapêutico. O Marcos Pelotti fez um comentário super simpático aqui. Veja que você tem muito conhecimento, só não entenda as gracinhas em excesso e as risadas sem nexo. Muito obrigado, vou te dar uma risadinha aqui para você também. Vamos adiante. Tiago, pode misturar óleo de coco com um pouco de gui? A princípio, se você faz isso todo dia e come aquilo, metaboliza ok, de boa, mas se você sente que você comeu um pouco de um óleo misturado com outro e teu corpo não conseguiu metabolizar bem aquilo, no geral vocês vão ver essa regra. Mel e gui não devem misturar em iguais proporções. Mas lá no Tcharak também tem a ver com, eu vou dar vários exemplos, mel, gui, óleo de gerginim, outros tipos de óleo mais de origem animal, etc. E a ideia é que óleo, o nosso metabolismo depende sempre, e isso você pode anotar para o resto da tua vida, no geral. A exceção dessa regra é quase zero. No geral, você precisa de calor para metabolizar óleo, ok? Isso é muito importante. Batata frita sem estar quente, você não metaboliza direito. Pizza sem estar quente, você não metaboliza direito. Óleo sem estar suficientemente aquecido, é claro que se você está sem mal em Pernambuco, no verão, o que eu chamo é o termômetro do guia ou o termômetro do óleo do coco. Se o óleo de coco está derretido o suficiente para você pegar ele e ele ser líquido, você pode passar ele na pele sem isso ser um grande problema, porque provavelmente a temperatura ao redor está muito quente e você não precisa necessariamente esquentar o óleo para passar na pele, mas você precisa sempre passar o óleo com calor no teu corpo, calor no meu redor para dar conta disso. Em São Paulo, por exemplo, você passar óleo no inverno sem estar aquecido é um suicídio metabólico. Dificilmente alguém vai dar conta de metabolizar aquilo mesmo e os mais pitões passando no frio. Bom, Marcos Belotti, mesmo com as minhas risadas, se você assiste, fico contente aí pelo comentário. Bom, então, Olé, no geral, se teu metabolismo é um pitão, aguenta, mistura óleo, não tem problema. Agora, se você sente que você misturou e aquilo não foi digerido muito fácil, você não precisa ficar se reforçando, assim, o tempo todo. Assim, aquilo é difícil de metabolizar, ok? Da mesma forma como o Ayurveda fala que você não deve fazer aquela ideia de prato multivariado com um monte de coisa ao mesmo tempo, comendo o bife inteiro, um pouquinho de cada coisa. No Ayurveda, se você está precisando de esquentar teu corpo, você vai usar o azeite de olê, você não vai usar o gui. Não tem porquê você ficar usando dois óleos de propriedade muito diferentes, tipo o gui e o gerginim, via de regra. Salvo no baixo, mas... Quando você vai comer, você misturar um gui com óleo de coco já não tem tanto problema. Você misturar um gerginim com azeite de oliva não tem tanto problema, porque eles têm propriedade semelhante. E a dificuldade digestiva vem muito por conta da diferença de propriedades em termos de vata, pita e cafa, que tem o óleo. Então, Joviniano, mais uma pergunta. Obrigada aí pelas perguntas. Vata, gerginim ou amêndoa doce, prensada a frio, pita, coco ou girassol, algodão não é tão fácil de achar, cafa, uva, aí se tiver mais no verão, girassol e linhaça. Bom, repetir aí. No clima frio, mais aquecido. Ah, a Leia escreveu. E São Paulo, no clima frio? No São Paulo, como é muito seco, no geral vai ser óleo de gerginim, que vai ser o melhor. Ou de amêndoa doce, por um ou outro pitão alucinado. Há uma pergunta lá da Priscila Fontura, de uma semana atrás, no vídeo. Atenção, atenção, você é uma bola de óleo. Vou pegar aqui o link para... Deixa eu ver se eu consigo copiar o vínculo direto. Vamos ver se funciona. Estou pegando aqui, porque aí evita ter que abrir, etc. Bom, de nada aí, Jodini, cara, desculpa, eu não estou conseguindo com vata até. Eu acho que deu certo. Aí, atenção pro Ayurveda, você é uma bola de óleo. Eu estou começando a fazer uns... Eu tenho estudado um pouco dessa questão da comunicação no YouTube, etc. Bem-vindo, Lulu. E tem muito essa questão de fazer uns títulos que a pessoa não sabe do que está falando, mas por curiosidade ela vai assistir. Bom, Vera Cristina. E aí, Vera, tudo bom? Bom que você está aqui. Posso misturar coco e mel na torradinha? Coco não seria tão bom se você é friorento. Melhor misturar azeite, ou... Como é o nome daquilo? Óleo de gergelim? Mas, cara, com mel, a parada é o tahine. Você mistura mel e tahine na torradinha, isso é muito bom. Você joga lá uma canela, etc. É tudo de bom. Vamos adiante. Pode fazer auto-ordiação todos os dias? Depende. No geral, o Ayurveda diz que sim, mas tem que tomar cuidado pra você não ficar se sentindo muito pesada, ficar se sentindo muito arrastada, uma lesma atolada, chumbada. Então, quando você faz a oleação todo dia, você tem que todo dia sentir que depois da oleação a vida é maravilhosa. Se você sentiu que depois da oleação você ficou muito tipo um enhece, se sentindo peguento. No Rio de Janeiro, por exemplo, no verão, é praticamente impossível você fazer a oleação todo dia, porque a cidade já te oleia de suor o suficiente. Tem uma outra pergunta da Priscila Fontoura, de três dias atrás. O que é o Agni? Você fala de Agni demais. O que é o Agni? Deve ter visto sobre isso. Então, tem muito vídeo sobre isso. O Agni no Ayurveda é o conceito de metabolismo como um todo, mas principalmente o metabolismo que você faz na tua barriga, na tua digestão. e ele é muito importante para você dar conta do que você come. A gente, na nossa cultura, tem muito essa frase que é você é o que você come, mas para o Ayurveda você é o que você metaboliza. Eu costumo brincar dizendo que isso foi uma má tradução do sânscrito para o grego. Então, o Agni é aquilo, definição, que faz com que você consiga transformar algo que não é teu corpo em teu corpo. Aquilo que não é você e a frase mais especificamente adequada é potencialmente você. Mas, de uma forma mais sintética. É a nossa capacidade metabólica de uma maneira ampla e a nossa capacidade digestiva de uma forma mais, digamos assim, sintética. Bem-vindo, Beto. Bem-vindo, Lu Santos. Lu Santos eu ainda não conheço, mas bem-vindo de qualquer forma, sim. Então, vamos adiante nos comentários lá do YouTube. Se você teve algum comentário do YouTube que não foi respondido, manda aqui. Tem todos esses me amarros nos seus vídeos. Parabéns pelo canal. Estamos quase chegando a 8.500. Cheguei aqui nos vídeos dos 8.100 assinantes. A meta é chegar em 10.000 até o final do ano. Conto com vocês, galera. divulguem o canal e estamos aí na missão. Seis meses ou qualquer coisa assim para chegar. Teve muito comentário aqui do meu canal porque eu estava fazendo os vídeos em inglês lá de Bali que eu estava, entre aspas, de férias, né? Pegando onda e gravando vídeo em inglês. Então, tem um comentário de uma figura a Claire Klinger. Aleluia! Você de volta ao português. Quase desiste de vocês. Tem a galera que estava chorando. Pô, só tem vídeo em inglês. Socorro! Então, tem bastante vídeo meu que está em inglês. Dos 2.000 vídeos que tem no canal atualmente tem algo em torno de sei lá, uns 200 em inglês. Uns 10%. Isso tem de aumentar ao longo do tempo. mas a ideia é continuar gravando filme em vídeo em inglês e em português. Por exemplo, esse daqui daqui a pouco vai lá para o YouTube também. Ah, aqui. Eu faço enema com café porque estimula. Não pode. Então, esse vídeo é do limpeza do fígado e da vesícula. Deixa eu copiar o link para você aqui. Essa história de enema com café no Ayurveda não é proibida em absoluto. Mas ela é quase. porque o café ele agrava muito o vata e na perspectiva do Ayurveda o intestino é o lugar onde o vata é mais sensível e você botar vata em cima de vata é só se você tem um intestino muito preguiçoso que você vai evacuar e sente que ele é arrastado, agarrado, viscoso, meio pacote que é o que a gente chama o termo técnico para isso é obstipação. então se você tem esse tipo de intestino que é muito encafifado aí você assistir fazer enema de café tudo bem mas pro Ayurveda a gente toma muito cuidado quando a gente mexe com o intestino da pessoa tem dois vídeos meus sobre baixo que vocês podem ver sobre isso deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para botar para vocês e a ideia que o Ruguê normalmente fala que eu acho que é uma definição muito precisa é que o programa de enema no Ayurveda é um programa de restituição da flora intestinal e não só um programa para fazer você evacuar mais certo num dia ou no outro porque o que a gente está avaliando aqui é a tua capacidade de ficar com teu intestino funcionando por vários dias e não só naquele dia que você fez o enema ok? então eu estou meio perdido aqui no link estou vendo se eu acho o vídeo do baixo mas vocês podem procurar se inscreve B-A-S-T-I se inscreve em BAST e Thiago Namastê no YouTube que vai aparecer esse vídeo lá vamos ver se aparece aqui nos que eu tenho registrado até o WhatsApp não está querendo ajudar bom talvez não seja a hora de publicar esse vídeo aqui achei nesse vídeo tem a indicação tanto do BAST1 que é o rejuvenescedor milagroso saúde impecável uau quanto o BAST2 botando aqui para vocês para vocês se vocês quiserem assistir Oi Paula bem-vinda Namastê então está aí no comentário para vocês do Facebook vídeo ótimo se você está assistindo pelo YouTube depois entra lá no meu perfil se você usar o Facebook mas também se não nos comentários etc e tal é só você procurar mais ou menos os títulos que eu estou falando vamos adiante três semanas atrás a ideia é chegar até o mês falta sete minutos para meia hora adoro o seu canal ter uma sugestão de tema para vídeo podia falar desodorante antitranspirante os pitas soam muito a mesma menina lá os antitranspirantes são cancerígenas são terríveis então ô melina esse é um dos vídeos que eu vou gravar lá no nosso encontro do 7 de setembro dia da independência do Ayurveda ou do Brasil sei lá o que você preferir atenção atenção dia 7 de setembro a gente vai ter um evento aberto e gratuito já está com o lugar praticamente fechado meia hora atrás isso estava sendo combinado vai ser lá em São Paulo vai ser aberto e gratuito um dia inteiro de Ayurveda com namastê e convidados vamos colocar dessa forma que vai ter o nosso colóquio também do curso do Ashu e Nayurveda aliás se você não tem a menor ideia do que é o curso do Ashu e Nayurveda a gente começa uma turma amanhã uma outra turma de módulo 1 a próxima possivelmente só começa ano que vem então se você quiser estudar mais Ayurveda avisa o Namaste cadê essa informação socorro o site ainda não ficou pronto aí eu sei o site ainda não ficou pronto calma, calma, calma está quase pronto até setembro vai lá então se você eventualmente quiser estudar a gente está com esse curso do formato do Ashu e Nayurveda um curso full line presencial pela internet mais uma novidade namastística para você e manda e-mail para cursosayurveda arroba gmail.com que a gente manda as informações lá para você pode na oleação colocar canela para aquecer botar canela no óleo Lea o que você quer dizer com botar canela para aquecer sobre como ser pita sem desodorante Silvana Santos essa é uma pergunta ótima eu fedo para caramba também se eu não faço atividade física de manhã cedo então para um pita a existência começa a ser minimamente favorável e menos irritada quando você faz atividade física de manhã cedo assim logo que acorda de preferência bem cedo 5, 6, 7 da manhã sua bastante joga todo aquele fedor para fora e se você fica fazendo isso meio que todo dia você fica muito menos fedido correndo risco até de não precisar usar o desodorante você testa e vê se funciona de alguma forma para você B12 nos casos de vegano e mago que eu estou vegetariano se há perigo de a vitaminose como suprir isso deu lindo vai lá no 7 de setembro em São Paulo compra aí tua passagem de busão para não ter que pegar o avião que essa é uma pergunta digna da sessão vai ter umas 6 ou 7 perguntas que eu vou responder nessa no nosso encontro do Namasteraças em São Paulo 8 e 9 de setembro atenção antes que eu esqueça a gente vai ter o nosso curso de sabores do Ayurveda em São Paulo 8 e 9 o lugar já meio que está fechado até esse final de semana a gente deve ver isso minha esposa está lá em São Paulo resolvendo essa questão do local e vai ser mais ou menos uns 600 talvez 700 reais dependendo do valor do aluguel que a gente fechar lá um curso de um final de semana com alimentação e com um curso de culinária gastronomia alimentação e psicologia do Ayurveda cara um espetáculo tudo de bom vai lá para o curso de Olinda vai ser muito bom para você eu fiz um vídeo de hoje não sei se vocês viram no meu canal o Ayurveda Ninja almoço e meia hora cronometrado ao vivo espetáculo entra lá no canal deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o link para vocês para facilitar então voltando aos comentários eu fiquei sem responder alguma coisa eu perguntei da Lé a questão do canela para aquecer o que você quis dizer com isso Lé aí pegando aqui o vídeo do Ayurveda Ninja ficou ótimo o kit hoje nossa ficou muito gostoso bom tá aí o vídeo do Ayurveda Ninja para vocês no link o de hoje o live que foi no YouTube se você ainda não se inscreveu lá no canal colabore com a nossa meta de 10 mil assinantes até o final do ano não paga nada então vamos lá continuando Sarazen a Sarazen é uma figura só manda uns comentários ótimos para o canal do YouTube ela escraixa assim ela só fala nada de decente nesse vídeo não gostei bom tem um vídeo lá sobre o protetor solar que dá para comprar nos Estados Unidos que é bom de passar na pedra que é de cera de abelha vou botar aqui ele se chama agora eu já não lembro na minha cabeça é Duck's Cream alguma coisa assim para o pessoal que gosta de ir surfar meio dia tudo bem que o vídeo está em inglês mas de qualquer forma ele mostra lá o nome do protetor e etc vamos ver se eu consigo terminar o mês três semanas atrás sou inaudível estou acompanhando seus vídeos desde 2014 volto a fazer em inglês por favor onde são os retiros os retiros no geral são aqui em Tamambuca a gente acabou de ter um a Sara Zen ela também elogia mas a gente agora próximo por razões de quantidade de curso que a gente está programado e pelo curso da internet do presencial pela internet do full line é provável que a gente só tem retiro no ano que vem agora talvez um caro naval não mostre vamos ver se a produção autoriza tem uma última pergunta aqui da Sara Zen que aí já chega a ser um mês para trás a ideia é fazer isso pelo menos uma vez por mês para dar conta meia hora eu acho que dá ou seja o Ayurveda nos sempre deixa dependente de um terapeuta exatamente o médico alopato tem como fazer preventiva a ideia Sara essa é uma pergunta bem válida assim a ideia é que o Ayurveda você aprende a maior parte do tempo lidar com você mesmo e quando o bicho pega você tem um terapeuta para te ajudar mas a ideia desse curso do Ashwini Ayurveda é justamente você ter um curso de aprofundamento e autoconhecimento de Ayurveda que independente de você querer ser terapeuta ou não você pode fazer ele para digamos assim ficar livre do terapeuta eu postei aqui esse vídeo que ela comentou o outro nossa apareceu um monte de comentário que não estava aparecendo o chá de canela aquece pensei que colocando na oleação pudesse melhorar o aquecimento óleo de coco mas gui mas você vai aquecer o óleo no chá de canela não estou entendendo qual é a ordem desse chá de canela e como cozinhar as comidas para constituições individuais diferentes pergunta da Paula basicamente você faz uma comida meio que para estação e com um pouco de tempero e eventualmente um pouco de castanha ou um pouco disso e aquilo outro você ajusta para o desequilíbrio da pessoa a pergunta certa aqui Paula é como cozinhar a mesma comida para pessoas de desequilíbrios diferentes porque mesmo pessoas de constituição diferentes podem estar com o mesmo desequilíbrio então essa foi aí a pergunta da Sara sobre a questão da como não ser dependente de um terapeuta da Ayurveda e com isso fechamos a nossa primeira parte do nosso Conexão Nostra aí agora vamos menos do palavrório e vamos para a nossa meditação do Anahata e aí a gente vai dar uma desacelerada então só para fechar a Leia perguntou sim? junto? não Leia a gente vai fazer o óleo se for para a odeiação o óleo vai ser esquentado no banho-maria se o chá de canela for para você beber junto durante a odeiação ou antes da odeiação aí não tem problema você vai aquecer o óleo na água no banho-maria você põe dentro de um frasco de vidro e aí depois você aquece eu acho que eu tenho que fazer um vídeo sobre isso mas algum dia isso chega lá vamos a o o vídeo de hoje a Edna perguntou aqui inverno como agir rinite neste inverno como agir segundo a Ayurveda é uma pergunta ampla e isso só dá para a gente tratar com uma pessoa a gente no Ayurveda não trata de doenças a gente trata de pessoas com quadros patológicos Vera Cristina endereço no Youtube deste deve ser esse daí do Ayurveda de verticulite eu acho que eu falei bom então com isso fechamos o primeiro set da nossa Namaste Connection conexão Namastê e agora a gente vai para a segunda parte que é uma parte mais de meditação e isso vai ser feito no geral uma vez por mês na Nakshatra de Puxa mas isso se você não sabe fica ligado quando a gente divulgar aqui no meu perfil tá bom quem assistiu até aqui muito grato pelos 43 comentários 15 curtidas e etc e vamos para o segundo set 1, 2, 3 e valendo beleza grato pela presença e aguardo você na próxima edição Namastê e